Então, isso aqui não é um livro, é um documento, um pouco da história republicana do Brasil, no período pós-redemocratização, e realmente aquilo que a Mauri falou. Aqui, o presidente Paulo Henrique, que é uma figura do jornalismo brasileiro que muito luta e combate, e também sofre as auguras do seu dia a dia, mas não desiste nunca. Nós somos teimosos, não é, Paulo? Então, a Mauri é um desses jornalistas também teimosos, porque o jornalista investigativo é um pouco teimoso. Eu já fugi de vários, e fujo até hoje, porque ele fica atrás, olha, o que é isso? Como é que é isso? Olha, eu descobri, enfim. E quando surgiu esse documento, com nomes, porque quando, em 12 anos de Polícia Federal, não dá para falar aqui os 12 anos, vamos falando aos pouquinhos, a cada evento que surge, nós falamos um pouquinho. Mas, quando você é tragado pelo sistema, como eu fui, você tem que ter a nítida percepção, para tentar contribuir, fazer um trabalho construtivo e não destrutivo, porque muitas das vezes o que vem na cabeça de alguns profissionais, isso já ocorreu na minha equipe, é uma visão um pouco destrutiva, um pouco um cenário desanimador, mas nós não podemos ter essa visão. Sempre para o lado construtivo. Policiais que já foram embora durante o trabalho, policiais que adoeceram, se adoeceram, isso tudo por conta do volume de informações e da importância dessas informações, que se nós revelarmos tudo, acontece o que aconteceu com o livro do Amaury. Aqui tem, aqui eu costumo dizer, Amaury, que o livro do Amaury é o cafezinho carioca, é aquele café ainda misturado com água e que é gostoso, dá vontade de ficar tomo e até vicia. Tem muita gente que é viciada no café carioca. Então, se contar tudo de uma vez, não dá para segurar esse país, como dizia na época da ditadura militar. Então, tem que ser aos poucos, tem que ir dozando, dourando a pílula, para poder nós presenciarmos o que nós estamos presenciando no Brasil e nesse evento também. Então, quando em 2008 eu fui afastado da Satia Graha, muito se rondou, vários fantasmas, o que contém, qual o volume de informação, quer dizer, o agente secreto que passou a ser uma das figuras públicas do país, onde eu passo na rua, e aí delegado, e aí delegado, antes eu passava, e aí, como é que está? Ah, e aí boy aí, não sei o que, e aí estudante, enfim, porque havia uma total vida normal, cotidiano normal. Então, quando eu tomei conhecimento do livro do Amaury, foi através das mídias alternativas e das redes sociais, viu, Amaury? Porque a grande mídia escondeu o teu documento. E o Conversa Fiada, do Paulo Henrique Amorim, tanto, e depois reproduzido pelo Nacife, outro blogueiro, foi que deram o tom, o peso que a obra precisava. A partir dali me preocupou. Quando eu consegui, Amaury, o acesso através de... Porque não dava para comprar, não tinha em lugar nenhum, e aí eu dei um grito e o livro apareceu. Apareceu, vindo do próprio editor, e quando eu comecei a ler, e comecei a acompanhar as pressões que esse importante jornalista estava sofrendo, eu falei, gente, eu tenho que dar uma pequena contribuição, eu tenho que falar para o mundo que esse jornalista não está sozinho, e para que ele se proteja, e para que nós também façamos o arco de proteção, a partir de que, olha, ele detém informação, mas não é só ele que detém informação, e as informações que ele detém são complementares a muitas outras informações que muitas pessoas sabem. E aí começamos a exercitar na rede o que nós preparamos para iniciar o trabalho da CPI, da privataria. Então, não podíamos demorar muito, porque perderia o time do socorro que o Amaury precisava, que ele precisava disso, porque senão ele seria... ia entrar para a estatística, viu, Amaury? Você ia sofrer um assalto, ou um acidente de carro, e ia virar a estatística de mais um jornalista. Então, os casos acontecem assim nessa república ainda, e a partir dali, nós, eu conversei com algumas pessoas, do próprio governo, dentro do meu partido também, e falei da estratégia, e que começou muito despretensiosamente, e depois ganhou o volume, e o volume foi tanto, que foram mais de 200 assinaturas, historicamente, dentro da Câmara dos Deputados, isso nunca ocorreu. Em oito dias, você conseguiu 206 assinaturas, né? E foi um trabalho que contagiou a Câmara dos Deputados. Só não teve quase 500 assinaturas, por conta do período. É um período que nós encerrávamos o trabalho legislativo, mas protocolizamos hoje, ao meio-dia, e os deputados, ainda faltou deputados, que estavam entregando a assinatura, mas já não podia mais, porque já estava protocolizado o expediente. Então, não pode nem tirar mais a assinatura, não tem mais aquela história, do sujeito assinar e depois tirar. Não existe essa possibilidade. Agora, a grande luta é para nós instalarmos a CPI, que esse exercício começa em fevereiro, quando inicia o segundo ano dessa legislatura. E esse debate aqui, nessa TweetCamp, que estão todos nos assistindo, esse é o primeiro ato político concreto, e uma data bem significativa, porque foi no dia da protocolização do pedido, do nosso pedido. É a resposta, porque o fantasma das privatizações sempre rondou essa república. E todos temiam, porque a classe política não se sentia ainda com força para esse debate público. Havia um temor muito grande e os acordos surgiam. Então, mais isso, eu e nós, em 12 anos dentro do trabalho investigativo, começa lá, como disse a Mauri, a Mauri é bem lá atrás, começa se prendendo em Delbrando do Pascoal, em que grande volume de recurso público estava saindo na lavanderia de Foz do Iguaçu. Era dinheiro do narcotráfico, alguns problemas de ordem, de obras públicas, mas o grande volume era de narcotráfico, já em 99, do Acre, quando nós se prendemos em Delbrando do Pascoal. Depois voltamos para Foz do Iguaçu, e aí eu me deparo com a cifra de 124 bilhões de dólares. 124 bilhões e meio de dólares, segundo a informação na época do Banco Central. Isso que eu estou falando é do ano de década de 90, 1999, 1998. Então, o nosso desafio era saber de onde estava vindo esse volume. Eu segui o caminho do dinheiro público, ou seja, de obras espraiadas aqui na cidade de São Paulo, desviado pelo então prefeito da cidade, o ex-governador Paulo Maluf, isso de outros políticos também, de outros estados da federação, e chegamos à conclusão que 90% desse grande volume de dinheiro era dinheiro público, mas não sabíamos de que origem. Agora, o Amaury traz um dado, ele percorreu o caminho, um caminho bem diferente do nosso, lá das investigações, e falam, a grande mídia tenta desqualificar o trabalho, dizendo que isso aqui já passou, isso já foi investigado no Banco Central. Não, não. Foi investigado um montante de dinheiro que tinha aqui. Mas a sua origem nas privatizações, não. Sempre era apagado esse momento em que nós tentávamos seguir. E as fraudes financeiras não pararam de acontecer. Quando eu volto de Foz do Iguaçu, já em 2001, eu me deparo com a investigação que eu sigo do próprio Maluf, aqui na cidade de São Paulo, encontramos aí algo em torno de 4 bilhões de dólares desviados, mas também fraude na dívida externa brasileira, Amaury. Foi o caso do Banco Paribas, que depois foi alvo até de algum momento na mídia, de uma notícia bem pequenina, mas nós identificamos a fraude, ou seja, a dívida externa brasileira, foi uma investigação que eu coordenei aqui no Estado de São Paulo, em que eu me deparei com um grande volume de títulos da dívida externa sendo negociados no mercado paralelo a preço vil. E quem eram os instrumentos desse grande estelionato nacional? Estava o então presidente da República, que foi o ex-presidente, o Fernando Henrique Cardoso, estava o Armínio Fraga, que naquele momento era presidente do Banco Central, porque na época das investigações, um era ministro da Fazenda e o outro era diretor ou gerente da área internacional do Banco Central. Quer dizer, essas figuras sempre se movimentam e os fatos são os mesmos, eles são os mesmos. Aparece esse grande operador desse dinheiro sujo, que é o Daniel Dantas, o banqueiro bandido que foi condenado na Operação Satiagrá, aparece de novo. E as pessoas sempre com vinculação ao Tucanato, com vinculação ao ex-governador José Serra, aos seus familiares, enfim. E é uma luta de gigante, é uma luta de gigante, e que os poderes da República se voltam totalmente contaminados para esse flagelo. Então chegou o momento de nós atuarmos dentro do Parlamento Brasileiro, acho que a resposta que nós hoje chegamos foi nesse nível. O presidente Marco Maia, com muita isenção, muita responsabilidade, falou para o Antônio, isso na terça-feira na casa dele, na semana passada. Se você conseguir o quórum mínimo de 171 assinaturas, eu vou cumprir o regimento interno. A CPI vai ser instalada. Então nós conseguimos o quórum até maior. Foi um peso político muito grande, de deputados, tanto da base quanto da oposição, assinaram. Desde PSDB, a PPS, a DEM, a PV, todos não se omitiram de colocar a sua assinatura, e demais, de garantir a assinatura até o final. Ou seja, até a data do protocolo desse expediente. Então, aqui, a CPI, ela começa com esse documento público do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, já tinha um requerimento para ele ser ouvido na Comissão de Constituição e Justiça, já para iniciar com o peso dos trabalhos, e esse requerimento vai à votação, agora logo no início do trabalho legislativo. E começa aqui, justamente, com esses bastidores, que foi essa privatização com indícios de fraude, de muita movimentação suspeita. Prometeram para nós que, privatizando, ou seja, vendendo as nossas riquezas nacionais, vendendo as nossas estatais, diminuindo o poder do Estado no segmento tão caro para a sociedade, que são as riquezas do nosso subsolo brasileiro, nós teríamos os benefícios na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública. Venderam até para as Forças Armadas que a sua reestruturação passaria nesse processo do Estado mínimo brasileiro. E nos enganaram. Mentiram para nós, vemos. Porque tudo piorou nesse país naquela década de 90. Não teve aumento salarial, teve arroz salarial, sucateamento das empresas estatais. O que era Embraer? Dizia que era uma empresa pré-família alimentar. Hoje é uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos. Embraer está lá. Que história é essa? A Vale do Rio Doce, não é? Era a segunda maior mineradora, hoje é a primeira. A CSN, a maior siderúrgica mundial, quer dizer, um bilhão e meio de reais, como diz o Amaury no livro, e arrematada, preço viu, e chegou aos cofres públicos, 38 milhões de reais, que não chega nem a qualquer terreno aqui na área urbana da nossa cidade de São Paulo. Então isso é vergonhoso. E depois surgem os bilionários do país. Surgiram os bilionários do país. Nunca nós vimos isso. Surgiram os bilionários. E vai ficar por isso mesmo? Não. Essas pessoas têm que prestar conta ao Parlamento Brasileiro. Têm que prestar conta a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.